O repórter 10 agora se encontra aqui já com os policiais do ano do batalhão, onde esse veículo aqui estava saindo do camarão do Gilvan. As informações da polícia é que eles avistaram a viatura, fugiram e começaram a atirar contra a guarnição da força táctil. Eu me encontrava em Ronda, na região do São Joaquim, ia passando nas proximidades do camarão do Gilvan e achou que esse veículo fosse suspeito. Inclusive, havia sido passado, uma ocorrência mais cedo, de um Clio Hatch branco, que havia sido tomado de assalto. Como de longe, ele é prata e eles achavam que era o mesmo, foram se aproximar e eles empreenderam fuga e começaram a efetuar disparos contra os policiais. Foi aí o momento que houve a reação proporcional e, por isso, foram atingidos dois elementos de reação e ficou contra o HLT. Eles conseguiram essas armões e foi? Rapaz, senhor, a gente comprou. Comprou onde foi? Você comprou onde? Em troca-troca. Na armônia, quem lá vocês compraram? O cara já estava vendendo, senhor. Pagou quanto? 1.200. 1.200? Vocês iam fazer parada, assalto? Não, senhor. O que foi que atirou na Guarda de São Primeiro? Ninguém. De vocês aí? Ninguém atirou, não, senhor. Duas armas pistola. Vocês iam matar quem com essas armas aí? Ninguém atirou, não, senhor. Já tem passagem pela polícia? Já. O policial disse que tu tem assalto. Não, senhor. Tem, tem, sim, senhor. E tem um carro ali, o carro ali, tem um carro. O carro ali é a mulher dele aqui, sim. O que foi que aconteceu na hora da fuga de vocês aí? Rapaz, ficamos parados. Não entendi. Nós ficamos parados, nós saímos só, mesmo. Nos assustamos, nós nos chegaram. Vocês iam matar alguém com essas armas? Não, eu mataria ninguém, não. Assalto? Não. Eu passo a defender minha arma. Essa arma você pagou quanto nela? Rapaz, eu paguei R$1.500. Ele relata aí que faz assalto. Eu não. Ele acabou de fazer isso. Vocês iam fazer um assalto? O que era? Não, eu não ia fazer um assalto. Tu disse que fez assalto em Capo Maior, ó. Não, eu já fui preso. Fazendo assalto? Foi. Aí, esses outros aí, tu tinha recrutado eles? Como foi aí? Não, senhor. E o carro lá, de quem é o carro? É da minha esposa. Da sua esposa. Vocês vão matar alguém no camarão do Elisa, do Gilvan, no reggae? Ou vocês têm desafeto? Tem, senhor, desafeto. A tentaram lhe matar alguma vez, seu desafeto? Já, sim. Aonde foi? Inclusive, eu estava lá e me deram um muro. Estava sozinha e esses caras começaram a bater em nós lá dentro do reggae lá e nós saímos para fora. Aí, vocês foram para fora para pegar a arma para matar os caras? Eu estava sozinha. Vocês foram para pegar a arma na hora da confusão? Nós iam se embora e nós não queríamos que eles mexessem mais com a gente. Eles fazem vários assaltos aí na Zona Sul e também em outras cidades aqui próximas de Teresina também. Olha só como é a facilidade que eles têm de encontrar, ó. Duas pistolas, 380, ó. Três carregadores, mostrei a polícia, ó. Três carregadores, municiado. Qual é o procedimento? Vamos ir para a central para fazer o flagrante. E a gente registrou mais um flagrante do Repórter 10. E a gente registrou mais um flagrante do Repórter 10. E a gente registrou mais um flagrante do Repórter 10. E a gente registrou mais um flagrante do Repórter 10. E a gente registrou mais um flagrante do Repórter 10.